Depois que eu monto o vaso, o difícil é segurar a minha ansiedade para esperar a jiboia percorrer todo o suporte. Para quem não assistiu o short que eu montei, este aqui é um vaso Dubai que eu comprei na Shopee. Ele tem 40 centímetros de comprimento, mas no local da planta ele tem 20 centímetros. Este suporte é de ferro, eu comprei no site da plantei.com.br, ele tem 1 metro de altura. E esta aqui é a princesinha que eu estou querendo que ela cresça por este suporte todo. Haja ansiedade, mas eu tenho que respeitar, porque quem manda é a mãe natureza.